Olá, estou pintando hortências. E aí, vamos pintar hortências? O que você tem que fazer para pintar hortências? Bom, antes de tudo você vai se inscrever no meu canal do YouTube. Então, aí você vai ver lá eu pintando hortência, falando como é que eu pinto a hortência, já é o primeiro caminho andado, tá? Metade do caminho já está percorrido. Vamos lá, não esqueçam, se inscrevam no meu canal no YouTube, que aí vocês vão ficar por dentro de tudo, tá bom? Curte a página, que aí vocês vão ver tudo lá direitinho o que está acontecendo. A minha agenda para workshop já está aberta. Então, se você dá aula de pintura em tecido, aí onde você mora, na sua cidade, no seu estado, e você quer passar momentos bem agradáveis comigo, vamos pintar juntas e vamos compartilhar esse amor pela pintura. É só entrar em contato comigo, tá bom? lá pela página mesmo, lá do Face, ou aqui nos comentários, só passar o seu e-mail que a gente entra em contato com você e a gente marca um work aí bem legal, tá bom? Olha só, vamos passar para a pintura? Olha, vocês estão vendo, né? Eu fiz aqui o fundo das hortências. O que que eu tô fazendo? Isso aqui não é a hortência propriamente dita, tá, gente? Isso daqui é o fundo. Eu dou umas pinceladinhas, assim, fazendo de conta que são florzinhas, pra depois eu vir aqui em cima, colocando as flores realmente, propriamente ditas, tá? Essas daqui são o fundo da hortência. Quando eu vou chegando aqui na parte mais clara, eu vou clareando ela, tá? Então, essa hortência aqui é cor de rosa, ela tem três tonalidades. Aqui embaixo eu usei fúcsia com rústico, rústico, fúcsia com rústico, fúcsia puro, e depois o fúcsia misturado com rosa bebê, tá? Pra fazer essas daqui, aonde tá incidindo a luz. E essa bagunça mesmo, tá? Não dá pra ver nada direito, você só vê o esboço dela, tá bom? E aí, depois que tá bem sequinho, aí é onde a gente começa a trabalhar a hortência. Prestem bem atenção, tá? Porque essa parte aqui é muito importante. É, nós temos aqui a tonalidade, tá? A gama de cores que eu vou usar pra fazer a hortência, tá bom? Cor de rosa. Aqui eu tenho o rústico, tá? E que é o mais escuro de todos. Depois do rústico, eu tenho o fúcsia. Depois do fúcsia, eu tenho a mistura de fúcsia com o rosa bebê, tá? Uma parte de rosa bebê pra mais partes de fúcsia, então ficou esse tom aqui escuro. Aqui eu tenho um outro tom, que também é esse tom misturado, só que aqui eu coloquei mais rosa bebê, então ficou um tom mais claro, tá? Como é que eu vou usar essas tonalidades? Vamos lá, prestem bem atenção. Aqui eu tenho a parte mais escura da hortência e aqui é onde tá batendo a luz. Então, eu tenho que vir aqui, olha, subindo gradativamente o tom até chegar aqui à parte mais clara. Como é que eu vou fazer? Eu vou começar a desenhar as hortências com o tom mais escuro, que é esse tom aqui. Porque no fundo, a gente já tem o fúcsia puro e o fúcsia misturado com o rústico. Então, vamos lá. Aqui vão ficar as hortências mais escuras. Aí, todo mundo fica assim. Com que pincel que você trabalha as hortências? Hortências com o pincel que você vai se adaptar melhor. Dependendo do tamanho da sua hortência, você vai usar um pincel que você consiga, em uma pincelada, fazer uma pétala da hortência. A hortência tem quatro pétalas. Uma, duas, três. Bom, aqui eu não vou fazer uma pétala inteira, eu vou dar uma encaixada, olha. Porque a hortência, ela é um buquê, aonde tem muitas flores, muita bagunça, e eu vou colocando uma por cima da outra, sem compromisso. Sem compromisso, como assim? Sem compromisso dela ficar inteira, dela ficar certinha, ela pode ficar uma por baixo da outra. Aqui pode aparecer só uma pétala. Aqui eu faço uma pétala que tá perdida por aqui. Tá bom?